De manhã, meio-dia, faça chuva, faça sol, se tiver flor, as abelhas estão aqui fazendo coleta nessa planta. Para quem não conhece, essa planta é o coentro e as abelhas apes adoram. Curte o vídeo, se inscreve no canal, dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.